Seguinte, eu tinha mais um dia aqui de Horizon Zero Dawn. Esse joguinho muito bonitinho, dessa vez vamos aqui. Sua lança pode remover a armadura das máquinas usando o R1. Ahm. Ahm. Tá. Beleza. Meu Deus, tá muito alto. Calma aí, deixa eu abaixar aqui. Tá, como é que eu... Tá. Isso aqui eu derrubo. Esse aqui é tipo ataque fraco. Isso aqui é ataque forte. Beleza. Não tem estamina, eu acho. Tá, a gente tem que encontrar o nosso amiguinho Rost. Olha, amiga, eu não sei, né? Enfim, faz um tempinho que eu não jogo, deixa eu só... Uhum. É, eu acho que os controles não são tão difíceis assim, né? É o Rost mesmo? Ih, é uma armadilha, hein? Ela é muito ágil, né? E aí, Rost. E aí, Rost. E aí, Rost. Eu cheguei. Ahm. Vamo no... Está tudo bem? Tá bom. Estou pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace. Ficasse até reunir as peças para flechas de fogo. Tá bom. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Ahm. Pegar as peças. Vou me omir as peças, mas também devo ao Karst uma visita. Quem é Karst? Aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. Ah, aquele cara que a gente ajudou no último episódio? É ótimo. Quero... É bom estocar munição, então. Tá. Beleza. O problema é, como é que a gente desce, né? A gente tem... Isso aqui. É, mano. Espero que não seja um daqueles robôs, mano. E esses robôs do jogo são muito fortes, gente. Dá pra abrir o mapa? Esse mapa de... De gigante? Ok. Nossa, mano. Acho que tá longe. Caraca, tá longe. Ah, instalou Injustice. Versão 1.13. Opa. Dá pra... Ah, salvamento rápido. Ah, pelo menos salva rapidamente, literalmente. Aprovação, né? Ah, se tu ganhar, né, querida? Tá, vamos pra cá. A gente tem que achar... Ah... Tá, a gente tem que coletar galho do rio. Ahm... Tem galho do rio aqui nesse rio? Não tem? Isso não faz sentido! Que eu tô num rio. Por que não vai ter galho do rio? Raiz de vidro. Isso aqui é galho do rio? Olha, gente. Aí vocês me ferram, né? Se eu não conseguir pegar galho do rio... Tá, isso aqui, ó... Vou ficar no Stealth aqui... Calma... Destacar a sua rota, né, amigo? Vai ali, por favor. Dá pra ir no Stealth aqui? Não dá, ok. Quem disse que não dá mesmo? É... Dá uma licença aqui, ó... Opa! Ahm... Só... Mano, eu sou muito Stealth. Eu sou o cara mais Stealth do Brasil. Pera. Tá, e agora? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei jogar esse jogo. Tá. É, então, eu não sei, é... Jogar o jogo eletrônico. Vamos começar logo isso. Que isso, gente? Eu tô num jogo de tiro agora? Mano, mirar no PlayStation é a pior coisa que já inventaram. É... É... Deixa eu só virar aqui rapidinho. Ué, tão me chamando ali? Rapidinho, rapidinho. Só tão me chamando ali, tá? Já volto. É sério. Ah, não. Mano, como é que eu consigo esse bagulho dos galopes? Assim, sério mesmo. Sem zoeira. Agora é só um caminhão de pés. Tá, calma. Devia ter um problema aqui, né? Se não tiver nenhum lugar pra me esconder, não é mesmo? Tá. É isso. Ele já se foi. Pode me escanear, mano? Que que é isso? Aqui dali é um VG. Tá, ainda preciso dar as pontas de metal, então tá tudo bem. Bosta. Mata aí. Meu Deus. Tem uma sniper, o bicho, mano? Que que é isso? Eu não peguei a flama dos galopes? What? Como que eu não peguei o bagulho dos galopes? Eu matei um galope. Ah, eu tô ferrada. Não me diga que estão te caçando, querida. Eu tô me sentindo um personagem RPG. Na real é que esse jogo não é um RPG, né? Então, de qualquer forma. Ah, mano. Isso aqui é muito difícil. Nem sei se isso aqui é um galope. Eu não consigo. Não vai dar. Deixa eu avisar vocês, tá? Isso não vai dar certo. Tipo, nunca. Ele ainda tá com um raio laser, mano. Que bosta é essa? 100% stealth. Tá. A gente vai ter um problema aqui. Não. Inventário. Habilidades. Eu não sou louco que isso aqui é da hora, hein? Tá. Ataque silencioso. Ah, eu queria isso aqui, pô. Ah, não. Voltando aqui. Salto silencioso. Mirar pra desacelerar o tempo é bom, porque eu sou um bosta na mira. Ahn... Ok. Falando sério agora. Como que eu vou conseguir o bagulho dos galopes? Como é que eu crafto munição mesmo? Preciso de galho. Posso coletar... Coletar! Posso coletar coisa ali. Deixa eu só ir coletando galhozinho. Esse aqui é um galho coletável, né? Diz que sim. Se eu chegar aqui, não vai ser. Ah, uma flama aqui. Cadê, mano? Minha flama sumiu que tava aqui. Eu só peguei uma. O que tá falando? Tá, agora sim. Falando sério. Eu preciso de mais, é... Ahn... Recurso, né? Hum... Eu já tenho um probleminha aí. Se fica feio no vídeo, nessa parte da grama, é porque... É extremamente detalhado aqui. Tá, preciso de mais galho do rio. Cadê a gente vem aqui, ó? Cadê a gente vem aqui, ó? Ó, aqui a gente monta. Quero mais. Tá, eu preciso de mais galho do rio no momento. Ué, cadê minha... Minha ponta de metal. Ah, não. Eu não acredito que é minha ponta de metal. Ah, não. Tá. Preciso de mais galopes, assim. Tem sério mesmo. Acho que se eu matar galope, dropa... É, ponta de metal, né? Ih, rapaz. Tem um ponto ali. Ah, mano. Minha visibilidade tá meio... O que é que é o dali? É um galope, ok. Uhum. Peraí, tem um Vigia aqui. Dá pra eu lutear ele? Ótimo. Tá ali a gente tem um galope. Então, a gente vem aqui, ó. Nerfado, nerfado. Tá, eles tão fugindo ali, correto? Tá, os Vigias vão vir pra mim. Será que tudo bem? É... Ok, não, beleza. Ahm... Agora eu já tenho um pequeno problema aqui. Eu tô com um Vigia Raio Laser aqui, né? Que isso, cara? Na minha época, Vigias não eram assim. Vigia é aquele velhinho, tá ligado? Que vai... Oi, tudo bom? Beleza. Beleza. Cadê? Caraca? Agora acho que eu consigo, né? Núcleo de máquina pequeno. Você tá ligado que eu não faço a menor ideia de como que eu uso esses itens, né? Vai, galope. Cadê? Ah, não. A flama. Glória. Pedra. Ponto da hora, mano. Uma pedra. Ih, rapaz. Tem o bicho lá, hein. Aquele bicho ali é... Tem que admitir que aquele bicho... É o catador o nome. E eu lá. Meu Deus! Deu. Consegui. Tá tudo. E agora? Um monte de flechas de fogo. Tá, vou me esconder agora. Deu, beleza. Acho que ninguém... Ah, não. Ah, colega... Aí se me ferra, né? Assim, aí eu não posso te defender... É. Aí eu não posso te defender, né? Assim, eu vou ter que virar um personagem RPG aqui. Derrubei. Nossa. O cara é pro gamer, né? Nossa, quem... Quem não acreditou que eu faria isso? Dá like no vídeo. Tá, tem que montar as flechas de fogo agora. Hã? Ah, ok. Eu sempre esqueço o botão que é. Eu sou burro, não, né? Tá, tem que... Tá, flecha de... Ah, fle... É isso. Flecha de fogo. Vou montar aqui rapidinho. Tomar as flechas de caçador mesmo. Obrigado. Negocinho minha armadilheira. Dá pra ir pra ali mesmo? Ah, então... Falou, tá ligado? Eu não tenho nada de stealth nesse jogo. Eu sou o pior stealth boy do Brasil. O que é um stealth boy? Eu não sei, tá? O que é aquilo dali? Vou pegar mais medicina, né? Que é bom. Uns galhos, vou usar umas flechas depois. Vamos comer isso aqui. Cadê? Que isso, mano? Eu posso andar aqui entrando em povoado, berço da mãe. Vem, moleque. Ah. Eu não responderia de forma gentil. Se não me engano, essas coisas verdes são as sidequests, né? Descobri uma fogueira aqui. É... Hum... É... Hum... É... Cadê a fogueira? É... Tem um monte de fogueira aqui, hein? Essa é a fogueira que eu tenho que fazer? Tá bom. Salvamento rápido. Nossa, mano. Esse salvamento é rápido mesmo, hein? Nossa, até... Fiquei impressionado com o rapidez desse salvamento. É tipo... Vum! Salvou. Ah, mano. Esse sistema aqui de... De andar, tipo... De passar o equipamento é o melhor sistema que tem. Sistema que... Vai te explicando, assim... Não, na real é que eu sou ruim mesmo em me achar, assim, no mapa. Eu sou um pouquinho perdido, assim. Você aposta? Eu aposto que eu sou 55 mil reais. Minha... Eu tenho... Eu acho que tem tipo uma barra de healing, tá ligado? E aí, beleza? Caraca, até ele tá com uma barbinha. Não sei como me viu, do jeito que eu fico olhando pra todos os lados, pra garantir que ninguém tá vendo. Cuidado aí, vai dar torcicolo. Ih... E aí, o motor de cabeça é quando você aparece, garota, de um jeito ou de outro. Ah... Negociar, né? Eu matei mesmo, cadê? Recursos. Não tem a lente dele aqui, não? É no vender? Cadê o bagulho do catador? Olha, né, gente? Eu já não sei, né? Assim... Ah, pera. A gente tem que comprar aqui o bagulho? A armadilheira? Eu não sei. Aqui. Reproduzir vídeo, o quê? Ó, louco. Fazer uma trap aqui. Comprar, claro. Vamos botar embaixo. Agora que você conseguiu uma armadilheira, vai praticar com ela em outro lugar, combinado? Minha vida já é bem empolgante sem um monte de armadilha de cabo elétrico pra... Então é elétrico? Da hora. Ahm... Acho que é só isso, né? Eu acho que por hoje é só isso. É. Eu tenho que contrair ele. Beleza, então a gente vai assim, ó. Pou. Para aqui, para a armadilheira... Armadilheira, não. Caraca, eu perdi mó dano. Nossa. Nossa, gente. Ok. Nossa. Vocês viram isso? Eu perdi... Nossa, eu tomei mó dano. Que bosta. Mas falta um chefão já, né, gente? Deixa eu aprender a... Usar o jogo. Ah, não. Uma pedra. Dá pra comer a pedra, não? De recuperar a vida, assim? Acho que é uma péssima ideia, na real. Não comam pedras. É. Ok. Coração da mãe. E um mapa, tá ligado? Ok. Queria achar mais escura, né? A gente pode ir pegando os... Galhos do rio, eu acho. Ih. O que será que está havendo? Ih. Então, né. Eu não sei de nada. Deixa eu só... Oi, Rost. Tô aqui. Vamos. O que que deu, mano? Você vai saber em breve. Ah... Tem algo mais te preocupando? Estou bem. Depois da provação. Está preocupado com o que virá após a provação? O que acontece é simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilador. Ah, mano. Rost, mesmo que a tribo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Ok. Ahm... Tem uma armadilheira. Eu fui no cast e comprei a armadilheira que tinha falado. Ondeio imaginado que aquele vendedor ilegal cobrou por uma arma dessa qualidade. Não foi barato, mas a arma vale a pena. Talvez. Vai saber seu valor muito em breve. Ok. Que lição é essa? Então, vai ser um chefão. Óbvio. Sim. Óbvio. A lição será ensinada no tempo certo, Eloy. Até lá esperamos. Vou descansar um pouco. Ainda falta um pouco pra escurecer. Acho que vou descansar. Boa ideia. Não vamos ter tempo de dormir à noite. Tá bom. E agora? Descansar, ok. Salvei aqui. É. Tô com medo. Tô com medo. Ok. Tá abrindo o portão, tá exilado? Alguns exilados colheram honra antes da desgraça. E vão-se as leis tribais. Não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio, pois estamos fora do Enlace. Essa é a verdadeira natureza, Eloy. Ah, então o Enlace é onde eles viveram. Onde ela foi criada, né? Opa. A tribo chama de Dente Cerrado e há algo novo. Algo furioso. Dente Cerrado. Dente Cerrado. Dente Cerrado, eu tô ferrado. Eu vou ter que enfrentar o bagulho, óbvio. E... Os cacos. Galho do Rio. Tá ok, mano. Olha esse. O que é aquilo? São só galmezinhos, né? Silencioso. Tá, bobina. Bobina de fogo. Tá, não. Calma aí. Só deixa eu... Calma aí. Inventário. Armas, lança. Arco e armadilheira, correto. Tá, o traje, modificações. Mais 14% de fogo. Essa bobina de dano aqui. Eu não sei como é que eu posso usar essas bobinas. Recursos, ok. Munição, ok. Eu não sei como é que eu posso usar isso aqui, assim, pra ser sincera. Dá pra modificar o arco, hein. Ah, dá pra botar essas coisas aqui. Não dá pra desequipar depois, eu acho. Ah, vamos botar isso aqui, né? Depois dá pra mudar? Ah, claro que dá. Belas estão. Da hora, pô. Ai, meu Deus. Não, a minha morte, exatamente. Realmente minha morte. Assim. Não pra ser pessimista nem nada, né, isso aqui. Tem que subir aqui. Ah, meu Deus. Mano. Nossa, grosso. Eu vou me ferrar, tá? Óbvio que eu vou morrer, tá, gente? Não tem como. Não é possível matar esse de primeira. Ih, desculpa. Ai, meu Deus. Meu Deus, não, não bota pressão. Eu não vou interferir. Você me entendeu? Está por conta própria. É melhor o meu serviço. Posso usar a grama alta para me aproximar. Deixa a luz. Onde posso colocar as armadilhas? O roster sumiu, né? Tem uma fraqueza ali embaixo. Beleza. Seguinte. Eu vou equipar a flecha de fogo, né? Mas, contudo, todavia... Antes, a gente pode... Deixar um bagulho assim, correto. E daí, na rota dele... Que ele normalmente vai fazer... Eu taco fogo ali no bagulho dele... E GG. Eu acho. Ou não. Assim, provavelmente não. Mas, enfim. Ele é burro. Vai passar pela armadilha de centro. Deu um miro assim nele, ó. Ou. Ela está para ali. Beleza. Acho que... Não deve ser tão difícil assim também, né? Eu vi que dá para controlar as máquinas depois. Isso eu quero ver. Isso parece ser da hora. Tipo o arc, tá ligado? Tá, continuando aqui, então. Vamos esperar. Não é isso que eu posso fazer no momento. Ele anda bem lento. Isso aqui, de certo, ele fica rápido. Quando... Ele toma dano no bagulho no meio do peito dele, né? Deve ser o tanque de combustível. Daí eu boto fogo e explode. Deve ser uns três hits, né? Para matar. E é grandinho, bicho. Nossa. Fraqueza, fogo. Estou com o quê? Flecha de fogo. Deixa eu vir para cá, tá ligado? Tá ligado? Caraca, o bicho está putaço. Calma. Meu Deus, está tremendo o meu controle até. Calma. Está ferrado. É isto. Eu já tenho um pequeno problema aqui. Deixa eu só pegar essa famosa armadilheira aqui. E agora eu venho aqui, ó. Então. Daí você vem aqui, ó. Olha que coisa. E olha. Ah, vai se ferrar, mano? Vendo corpo a corpo aqui, então? Seu bosta. Por favor, né? Dá um lootzinho aí. Tá aí. Mortinho. Eu gastei bastante flecha, só que... Não foi tão ruim essa, né? Só me detectou ali, assim. Por que eu te trouxe aqui? Para enfrentar chefão. Ô, louco! Sobreviver requer perfeição. Foi um teste. Para me colocar contra uma nova e perigosa mata. Ah, não. Vem. Ah, é. Estes são os campos de caça dos moros. Devem ser protegidos. Se não destruísse o dente cerrado, quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Eloy. Treinou por anos para vencer a aprovação. Mas só para si mesma. Como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo. Minha tribo? Sim. Achei que não precisasse dela. Eu nunca disse que ela não precisaria de você. A força da independência, Eloy, é a força para se posicionar. E servir propósitos maiores que si mesma. Essa é a lição que deve aprender. E lembre-se dela. Após a aprovação. E após eu ir embora. Terminamos aqui. Venha. Ah, mano. Que da hora. Gostei. Agora eu estou mais empolgado para jogar o jogo, né? Mas é o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Ah, não. Ok. Belas. É, Catecine. Vai estar me esperando. Entendi. Entendi. Ok. Então vamos lá. Isso aí é. Seguinte então. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem o seu like aí. Porque, nossa, na moral, isso ficou muito bom. Muito épico. Muito, muito da hora. A gente pode montar a flecha de fogo aí. Dá para montar muita flecha de fogo. Nossa. Que da hora. Eu posso incendiar o céu. Só que eu não vou fazer isso porque é meio burro. De qualquer forma, é isso aí, hein? Tchau, tchau.